Aí Mestre Bosca Longe, muito obrigado pelo carinho, pela escolha do trio, né, tô muito feliz aí, muito obrigado mesmo. Agradecer também ao instrutor latino que trouxe todos os instrumentos pra gente aí, quase que ficou preso lá na alfândega da capoeira áustria lá com o professor Pererê. E hoje estamos aqui, ó, diretamente da Alemanha, o professor Anão, a Xuxa, vamos dar um teste aí pra ver se ficou do seu agrado aí, Mestre, pra ver se ficou boa a afinação. Já deu um axé no nosso batizado lá e vai botar um dendê aqui na Alemanha, vamos lá? Inscreva-se agora começou vai se buscar longe muito obrigado pelo carinho aqui do trio do berimbau que o senhor mandou adoramos já deu um axé aqui no nosso batizado também agradecer ao instrutor latino por ter trazido o instrumento brigadão meu rei quase ficou preso lá na alfândega lá muzenza austro professor pererê mas chegou deu um axé e vamos ver se a gente acertou a afinação é diretamente causou alemanha muzenza para o são paulo aí mas buscar longe valeu é e é uma é É pra parar, é... E o que que eu faço? Não, não, continua tocando Eu também errei, eu também errei Então vamos lá, vamos lá Aí, mestre Busca Longe Estamos agradecendo aqui o carinho Pelo senhor E aí, mestre Busca Longe Mandando axé pro senhor aí Muito obrigado pelo carinho, pelo trio Agradecer também o instrutor latino por ter trazido pra gente Os berimbau aqui Já deu maior axé no nosso batizado aqui Começamos com o pé direito, Muzenza Karlsruhe na Alemanha Agradecer a presença aqui, ó O Dani Pérez aqui, o professor Anão de Paris A Xuxa aqui E vamos testar aqui, ver como é que ficou esse berimbau Quase ficou preso lá na Muzenza Austro Lá com o professor Pererê E agora chegou aqui pra dar uma axé pra galera aí, beleza? Vamos ver como é que ficou aí, mestre Valeu, mestre Busca Longe Aí, mestre Busca Longe Vamos gravar esse vídeo aqui pra agradecer o senhor Pelo carinho, pelos berimbau Muito obrigado Chegou em boas mãos aqui, tudo certinho Graças também ao instrutor latino Muito obrigado aí, meu rei Quase ficou preso lá na Muzenza Austro Lá na alfândega, lá com o professor Pererê Mas já começamos com o pé direito aqui O nosso batizado E vamos ver se a gente acertou a afinação aí, mestre Dá uma conferida aqui Muzenza Karlsruhe na Alemanha Vambora Muzenza Karlsruhe na Alemanha Achei, mestre Busca Longe Professora, não Aqui de Paris, hesitando Cruxa, salame Mandando axé pra galera aí Valeu